O que fizeste sultão de mim Alegre menina Palácio real lhe dei Um trono de pedraria Sapato bordado a ouro Esmeralda sem rubis Amentista para os tetos Vestidos de diamante Escrava para servila Um lugar no meu do céu E a chamei de rainha E a chamei de rainha O que fizeste sultão de mim Alegre menina Só desejava as campinas Colher as flores do mato Só desejava um espelho De vidro pra se mirar Só desejava do sol Calor para bem viver Só desejava um luar De prata pra repousar Só desejava o amor Das ondas na beira-mar Só desejava o amor Das ondas na beira-mar No baile real levei A tua alegre menina Vestida de realeza Com princesa conversou Com doutores praticou Transformada em safazeira Bebeu o vinho mais caro Mordeu fruta estrangeira Entrou nos braços do rei Rainha mais verdadeira Entrou nos braços do rei Rainha mais verdadeira O que fizeste sultão De mim Alegre menina Só desejava as campinas Colher as flores do mato Só desejava um espelho De vidro pra se mirar Só desejava do sol Calor para bem viver Só desejava o luar De prata pra repousar Só desejava o amor Das ondas na beira-mar Só desejava o amor Das ondas na beira-mar No baile real levei A tua alegre menina Vestida de realeza Com princesa conversou Com doutores praticou Dançou Adens a padeira Bebeu o vinho mais caro Mordeu fruta estrangeira Entrou nos braços do rei Rainha mais verdadeira Entrou nos braços do rei Rainha mais verdadeira O que fizeste sultão Grymia, ligra-mar kinda Grymia, ligra-mar kinda Grymina maisquency Obrigado.